E aí, manos? Beleza? Quem tá falando é o Patov e é o seguinte, eu cheguei na sexta-feira da Califórnia, certo? Eu tava lá testando o Fair Cry Primal, eu fui na Comic Con, eu cheguei lá umas 4 horas da tarde, eu passei na Nerdstore, eu comprei um negócio que eu vou trazer um unboxing aqui pra vocês, mas eu não tive tempo pra gravar, pra trazer uma cobertura da Comic Con e eu não vou na Comic Con hoje, que é sábado, tá? Eu infelizmente não vou conseguir, eu tenho algumas outras situações pra resolver aqui fora. Então, na quinta-feira, mano, do nada, a Giovana foi cobrir pra mim a Comic Con. Então, mano, ela tava sem equipamento, ela tava sem nada e ela fez uma cobertura muito foda. Então eu queria agradecer aqui, minha namorada, porque se não fosse por ela, a gente não conseguia ter essa cobertura. Dizer pra vocês que domingo eu estarei na Comic Con e aí eu vou fazer a cobertura, mas eu quero fazer uma cobertura diferenciada, eu ficaria o dia inteiro na fila de um painel, tá? Então, depois disso, vocês terão informações bem legais de como que é o esquema de ver um painel da Comic Con Brasil, né? Da Comic Con Experience. Então, domingo eu estarei na Comic Con, sábado eu não fui, sexta eu estive lá durante a tarde e na quinta-feira a Giovana fez a cobertura do evento pra mim. Eu queria agradecer minha namorada por essa cobertura, ficou muito legal, coitado. Ela tava sem equipamento. Mano, eu não deixei nem bateria carregada de câmera pra ela. Então ela teve que improvisar tudo e ficou muito foda. Eu agradeço a galera que participou, a Dani, o Black e o Cordeirinho também me ajudaram. E vocês vão ver aí que tem uns piratas invadiram o meu vídeo. Eu queria agradecer também os moleques que foram muito sangue bom e ajudaram pra caralho. minha namorada para caralho. Os piratas salvaram a minha vida, então é muito foda. E o evento tá muito bom. Eu fui lá, eu dei uma passada bem rápida. Tá muito legal a Comic Con, então se tiver a oportunidade, vá, porque tá realmente muito bom. Enfim, cheguei a falar. Fiquei com a cobertura da Giovana da Comic Con. É nóis! Oi, gente! Eu não sei muito fazer isso, né? Mas tudo bem. Eu acabei de chegar na Comic Con. Eu demorei muito, porque pra piorar mudaram o estacionamento de lugar. Pelo menos o que a gente costuma vir. Enfim, tô atrasada, mas cheguei. Tá depois. Gente, olha quem colocou pra dentro do evento! Coloquei nada, eu só ajudei. Falou assim, uma pirata! E o Pati que tá viajando! Desses merda, desses mitos não resolve nada, entendeu? Não resolve nada! Brincadeira, hein! Brincadeira, hein! Não, me desculpa, a gente corta. Desculpa, é, corta o negócio agora. Esperando a amiga da Gigi aqui. Gigi? É Gimoreti. Quem vai ser Gigi? Gigi, não. Gigi, não gosto, não. Não, eu tô sem almoçar. Fala pro meu namorado me pagar um salário. Tipo, na moral, dá um dinheiro pra ela, ela tá fazendo todo esse corre aqui pra você. Vem aqui, tá duas horas rodando sozinha, porque ela não tinha bateria no celular. A gente tá que nem um idiota procurando ela. Deixou de curtir o solê por três horas procurando ela. A gente sabe que não acontece o famoso, cara, pode parar. Uma pessoa com dinheiro comprando. Sem limite. Cada paquinha custa R$105. É assim, é. Gente, olha que incrível que tá o estande do Star Wars. E olha quem tá do meu lado. Ele! Sá, tu, 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 sá, tu. Eu sou o homem, mas você pode ver. É assim, é. Gente, eu tô no estande do Star Wars. Olha que legal. Tem esse padrão suicida aqui. Lá atrás tem parte do médico, tem homem, tem flota. Não tem espaço pra ter minha velha. Mas hoje é internet. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri